A creche Francisco José Onaizer foi inaugurada no fim de semana no bairro Bacaba e contou com a presença de populares e autoridades políticas. Um momento de honra e muita alegria onde a obra foi finalizada com recursos próprios do município. O creche é muito importante para o futuro da nossa cidade. Aqui as nossas crianças, numa idade inicial, terão suporte da Prefeitura de Balsas através da Secretaria de Educação para iniciar o seu aprendizado, a sua formação. O creche é muito importante, por isso que nós não medimos esforços, estamos investindo muito na educação. E essa obra tão esperada aqui, nós pegamos um prédio que se iniciou e estava abandonado e nós retomamos a obra e com recursos próprios do município, nós estamos entregando essa creche para a comunidade da Bacaba. E o bom de tudo, que já fizemos grandes investimentos na educação. Muitas escolas já foram construídas, já foram reformadas, já entregamos outras creches e vamos continuar entregando. Estou muito feliz hoje, porque essa creche da Bacaba está sendo denominada a partir de hoje com o nome do senhor Francisco Neiser, um grande investidor, um grande empresário que ajudou no desenvolvimento econômico de Balsas no agronegócio. Já para a família do homenageado, há honra em estar recebendo a homenagem, tendo em vista os grandes legados deixados pelo mesmo em diversos setores, mas que tem como base de evolução social a educação. É uma dupla felicidade, primeiro pelo esforço que o prefeito fez de recuperar esse esqueleto que era esta creche, abandonada há muitos e muitos anos, ele com recurso próprio foi finalizar e está dando hoje à população desta região uma educação infantil de qualidade. A gente sabe que através da educação é que se pode transformar o mundo. Aqui as crianças vão ter alimentação, vão ser bem tratadas e as famílias, as mães vão poder trabalhar, cuidar da sua casa, sabendo que seu filho está num lugar seguro. E segundo, homenagear meu pai, que era uma pessoa que gostava muito da região, que torcia pelo desenvolvimento e que sabia que a educação é que transforma a sociedade. Tem dois meses e três dias do falecimento do meu pai. Isso acontecer agora mostra que o trabalho que ele desenvolveu aqui em Balsas e na região tem significado. E principalmente voltado à educação. Então nos deixa muito emocionados e felizes e orgulhosos que meu pai tenha sido reconhecido com a homenagem do nome aqui nessa creche. Uma creche muito bonita, grande e espaçosa, que vai fazer a transformação de muitas crianças. Para o neto Henrique, a emoção não é diferente. Com certeza é muito gratificante para a gente ter o nome do seu Chico, meu avô, no empreendimento como esse, feito pelo doutor Eric. É uma honra muito grande para a família ter isso, é um motivo de muito orgulho para a gente e da família. Enfim, com certeza é muito emocionante também. A deputada estadual, doutora Viviane, fez questão de estar presente nesse momento ímpar. A mesma, como mãe, entende a necessidade de um local adequado para os pequenos. Essa creche na Abacaba, ela tem dois valores muito significativos para a população de balsas. Um é que, embora ela seja um equipamento da educação, ela tem um valor social muito grande para as nossas crianças, para as nossas mães, para as mulheres que podem trabalhar e ter os seus filhos, deixar os seus filhos no espaço com dignidade. Um espaço amplo e confortável para que as crianças tenham um excelente desenvolvimento. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, nos programamos e hoje estamos aqui, fazendo essa entrega dos lindos presentes em comemoração do Dia das Mães, a creche Francisco Nays. Em menos de um mês, nós estivemos entregando a escola militar e hoje estamos aqui, entregando a esta comunidade, a balsas, a mais uma obra para a educação do município de Balsas. É um presente aqui para as mães. Essa creche vai ser muito importante aqui para todo o bairro, toda a região. E é uma luta, né? São mais de 12 anos. Uma creche que o dinheiro tinha vindo, não foi feita, ficou inacabada e a gente, depois de muito trabalho, após seis anos do nosso mandato, a gente consegue entregar essa creche que vai beneficiar muito. Para o Poder Legislativo, também uma obra que alegra a todos, tendo em vista que os desafios foram gigantes para conseguir a concretização deste projeto. Hoje um momento muito importante, grande felicidade para todos nós e o maior investimento que uma gestão pode fazer no futuro da nossa cidade é investir na educação. E é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Parabenizar toda a família do seu Chico Onayser, que foi uma das referências da nossa cidade, um dos pilares da nossa economia. E é com muito prazer e muita honra que eu tenho a satisfação de estar aqui, nessa inauguração e com o nome do seu Chico Onayser. A alegria também estava presente no rosto de professoras e mães de alunos, que tanto almejavam esse momento. Hoje eu quero dizer para todos que se faz aqui presente, que é um grande sonho realizado há mais de 10 anos que nós esperávamos. É uma alegria que eu cheguei aqui e me emocionei, quando eu vi minha filha feliz com o espaço que nós recebemos. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de todos que estão envolvidos nessa obra e pela realização desse grande projeto. Obrigado.